Vamos para este caso chocante aqui em Mojiguassu. Na tarde de domingo, por volta das 6 horas da tarde, esse casal, esse casal bonito aqui, acompanhado do filho, eles foram até o bar, eles foram chamados a um bar que fica lá no Santa Terezinha, eles moram no Santa Terezinha, em Mojiguassu. Eles foram chamados lá pelo dono do bar para resolver um mal-entendido, segundo o acusado, o dono do bar. Na noite anterior, numa negociação, o Rafael, ele recebeu uma nota de 20 reais falsa. Rafael percebeu que a nota era falsa, foi lá no bar e reclamou com a filha do dono do bar que a nota era falsa. Houve lá uma discussão, mas alguém se prontificou a resolver e trocou a nota que o Rafael tinha recebido do bar, a nota de 20 reais. No dia seguinte, o Rafael estava saindo com a família e recebeu um recado que era para ele lá no bar que o dono do bar queria resolver o mal-entendido, porque ele não queria que o bar dele ficasse com fama de que estava passando nota falsa, que a filha dele ficasse com fama de que estava passando nota falsa. Quando chegaram os três, o casal, a Pâmela, o Rafael e o menininho no bar, o dono do bar começou uma discussão, não só com eles, mas com uma filha dele. Como é que história é essa? Você está passando nota falsa, não sei o quê. Começou a brigar com a filha ou simular uma briga com a filha e, de repente, ele pegou um canecão de óleo fervente e atirou sobre essa família. A gente vai acompanhar algumas imagens agora, vou pedir para o Rafael colocar, a gente teve o cuidado de desfocar algumas imagens para não chocar você. Essa é a mão do Rafael que foi atacado, do esposo, como ficou a mão dele. Aí, mais uma região do corpo abaixo da barba ali, no pescoço, do Rafael. Aí, ô menininho, a gente desfocou, podia desfocar mais. Pode tirar essa foto, tira rapidinho. Não vamos expor a criança, não. Olha aí a mão do Rafael. Olha ali, você vê que ele está de bermuda, mas a mão... Olha o peito dele, está todo queimado, todo queimado. E aí, é a Pâmela. A Pâmela também ficou com muita queimadura, principalmente na região do tórax. A situação só não foi pior, porque o Rafael, vendo aquilo que estava acontecendo, ele entrou na frente da esposa e entrou na frente do filho. Então, os dois foram menos atingidos. Por isso que o Rafael foi tão atingido dessa forma. A gente só está destacando esse assunto aqui hoje, porque essa família está precisando de ajuda. Para se cuidar desses ferimentos aí, principalmente o esposo, ele está precisando utilizar três, quatro tubos de pomada para queimadura por dia. Três a quatro. Cada vez que vai passar ali, para aliviar a dor, ele está deitado. A gente não vai mostrar essas imagens. A gente esteve lá hoje, a gente não vai mostrar essas imagens para não fazer sensacionalismo sobre o caso. Ele está deitado na área da casa. É uma casa humilde, onde mora toda a família. Não é só o casal e o filho não, mora toda a família, pais, irmãos, lá no Santa Terezinha. E aí, tem um ventilador do lado dele ali, mas ele está sofrendo com muita dor. Mais ele do que ela. A criança está sendo cuidada pela avó, porque a mãe não tem condição de cuidar nesse momento. E a avó comprou lá umas pomadas. E a gente passou lá agora à tarde para conversar com eles. E a Pâmela é quem traz detalhes desta situação para o que passa o casal. Saiu para fora com o canecão já. E a menina ficou atrás do balcão, de dentro do balcão. E eu, com o menino no colo, meu marido veio. E meu marido falou, toma cuidado para não queimar meu filho. Estava na cabeça do meu marido e jogou o canecão em cima. Mas meu marido queimou a parte de dentro da mão. Ele colocou a mão na frente do canecão. O que tinha dentro desse canecão? É óleo fervente, de pastel. Ele já estava fervendo esse óleo. Ele chamou vocês para conversar. Para conversar. Meu marido foi me buscar e a gente voltou. Ele falou, vou lá buscar minha esposa. Ele falou, tá bom, daqui a pouco você passa aqui. Então ele já foi preparando tudo isso. Aí depois disso, meu filho... Ele ficou bravo com o fato de vocês terem dito... Até a hora que conversou com minha esposa, ele estava tranquilo. Ficou bravo com o fato de que vocês terem dito que a filha dele tinha passado uma nota falsa. E ela atrás, ela não assumiu que foi ela que passou. E aqui na Redondeza, todo mundo queria descobrir quem estava passando nota falsa. Porque ele já estava fazendo isso há muito tempo. E ele pegou e falou, não quero saber, não quero saber se sai da frente, que eu vou queimar o seis. Aí meu esposo falou para tomar cuidado. Ele fez isso. Na hora que meu filho caiu, que pegou óleo em mim, deu bem meu filho no chão, deixei ele cair no chão. E o Rafael foi socorrer o menino. Na hora que ele foi socorrer o menino, que o menino estava gritando, ele escorregou. Ele terminou de tacar o resque em cima do oposto do meu esposo. Aí foi aonde que a gente saiu para fora. Encontrei meu padrasto, graças a Deus, lá na frente. Ele levou meu filho. Meu esposo veio por meio próprio procurar socorro. Foi o cunhado dele que levou ele. E o meu amigo levou eu para o hospital. Chegou lá, a polícia foi e fez o boletim de ocorrência. Aí ele estava lá também fazendo corpo de delito. Só que ele disse que nada disso era verdade. Falou que o meu filho não estava comigo. A filha dele falou que o óleo não veio de gato do pai do pai dela, sendo que pegou em fragrante. E foi essa história que aconteceu. O Rafael, ele trabalha fazendo bicos. Rafael Fernandes é o nome dele. Ele faz bico, ele conserta equipamentos. É uma casa muito humilde lá. Cada um se vira como pode. Gente trabalhadora, gente humilde. E ele está com a mão. Vocês viram como é que está a mão dele, né? Faz bico, você vende pedreiro, arruma motor. E ele não está podendo trabalhar. E ontem, no primeiro contato que eu tive com a família, eles falaram sobre ajuda que eles estariam precisando. A Mojiple quer ser só o elo para quem quer ajudar. Então, quem quiser ajudar, anota aí, ó. 98821-5764. 98821-5764. E a gente conversou mais com ela lá. Só que não tem por que esticar essa história toda aí. E o grande problema agora é essa questão. Então, eles não têm aonde ganhar aquele biquinho, aquele R$50,00 que ajuda, aquele R$30,00 que ajuda. Não tem como pegar o serviço. Então, eles estão contando com a ajuda dos familiares. Tem familiar ajudando. Uma tia foi lá hoje. Eles estavam sem pomada ontem. Estavam sem pomada ontem. Uma tia foi lá hoje a cedo e levou. Eles foram atendidos no PPA. O PPA medicou. Eles chegaram a ficar internados, né? Chegaram a ficar internados os dois um dia. O PPA medicou, passou a receita. E eles foram para casa. Estão lá em casa contando com a ajuda dos familiares. Vocês viram a situação do Rafael. Está deitado lá. Diz que não consegue ir no banheiro. Voltando ao fato em si. Os policiais militares Montefusco e Ramalho foram informados dos fatos lá no domingo, via Copom. Eles se deslocaram até o local. Receberam todas as informações. Isso aconteceu no bar do Gordão. Vocês viram que eu não falei o nome do acusado aqui. Mas agora você vai saber o que aconteceu com ele. Eu não vou falar o nome dele porque eu não posso falar o nome dele. A gente não pode falar o nome dele porque ele é acusado. Ele só pode falar o nome dele quando ele for condenado. Então, isso aconteceu no bar do Gordão, lá no Santa Terezinha. Houve uma discussão e aqui eu já estou trazendo para vocês detalhes do BO que foi atendido lá pelo Montefusco e o Ramalho, os policiais militares. Eles foram informados da ocorrência, foram até o PPA, viram lá a gravidade, o médico fez o laudo de lesão corporal e apresentaram o caso à delegacia. Foram até lá, conduziram o acusado até a delegacia. O acusado, o conduzido, ele decidiu permanecer em silêncio. Diante das testemunhas, das informações colhidas e dos laudos apresentados, o laudo médico apresentou lesões moderadas e queimaduras de segundo grau. E aí na decisão do delegado de plantão, destacando que as queimaduras, coloca as queimaduras novamente, por favor, são tidas como lesões mais graves às quais o ser humano pode ser submetido, especialmente a partir de segundo grau, gerando perigo de vida, tanto no momento da lesão como nas semanas subsequentes, pelo altíssimo risco de infecção aos quais as vítimas ficam submetidas, geralmente causando lesões permanentes e deformidades, determino a prisão em flagrante do hora conduzido pelo crime de lesão corporal de natureza grave, que pode ser convertida a gravíssima, caso haja uma piora no estado de saúde das vítimas. O delegado Rubens Luiz de Melo foi quem atendeu a ocorrência e se determinou a prisão em flagrante do dono do bar, que cometeu aí esse crime, essa agressão brutal contra o casal. A Mojiplei acionou a Prefeitura Municipal de Mojiguassu, que se comprometeu em enviar o CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, para fazer uma averiguação lá na casa, acompanhar o caso, orientar e fazer todo o encaminhamento necessário para ajudar a família, neste caso. Vamos colocar o telefone da Pâmela mais uma vez aí na tela, para quem quiser ajudar nesse tratamento, porque a gente sabe, a Prefeitura se comprometeu a ajudar, mas tem toda uma tramitação burocrática e a pomada pode acabar de repente novamente, ou eles podem ter uma outra necessidade. Está aí, 19-98821-5764. E aí, 19-98821. E aí, 19-98821. E aí, 19-98821.